E o Manhã na Rio está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país, quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Defesa de Bolsonaro, tem três dias para explicar inconsistência de contas. Estado paga salário de outubro ao funcionalismo nesta quarta-feira. Wilson Witzel, extingue Secretaria de Segurança Pública. Breve Rio, vende terreno por mais de 70 milhões de reais para aumentar sua receita. Governo do Rio gasta R$ 3,27 ao dia com a saúde de cada habitante do estado do Rio. Bolsonaro, planeja cortar no mínimo 30% de cargos comissionados. Alerje, aprova relatório final da CPI dos lixões. Inasa, pretende mandar astronautas a Marte em 25 anos. Daqui a pouco, mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Sete horas, dois minutos. No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia, com muita alegria, comunicação e muito amor. Pelos mil e quatrocentos AM no site rádio rio de janeiro.am.br E também na transmissão da live na página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Já agradecendo por você, ouvinte, compartilhar a transmissão do Manhã na Rio no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua interatividade. Todo dia com a emissora da Fraternidade. A rádio que toda a família pode ouvir. E já, já, claro, aqui no Manhã na Rio, nesta primeira hora de 15 em 15 minutos, as atualizações do trânsito pra você, amigo, pra você, amiga. Nos quadros Pesquisa Espírita e Melhor de 3, claro, a sua participação através dos nossos canais de comunicação, o 3386-1400, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984867633, ou mesmo pela live, repito, na transmissão do Manhã na Rio, na página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Fazendo sempre uma pausa para a reflexão da vida, os quadros Viva Melhor e Momento Espírita. Tem os sucessos musicais, utilidade pública, o informativo cultural, o quadro Tempo de Recordar, que esta semana está homenageando a banda Legião Urbana. E hoje é quarta-feira, é dia do quadro de malas prontas com a turismóloga Priscila Monteiro. Você vai viajar a passeio nesse feriado prolongado para alguns ou não para outros? Você vai entrar em férias? Portanto, fique ligado nas dicas importantes da turismóloga Priscila Monteiro no quadro de malas prontas, abrindo a segunda parte do Manhã na Rio por volta de 8h02, 8h03. E hoje, na primeira entrevista, às 7h25, vamos saber como se comportar na festa de confraternização de fim de ano na empresa em que você trabalha com o consultor de RH, o Celso Basola. Aliás, Celso Basola. E na segunda entrevista, às 8h40, vamos saber como proteger sua audição do barulho excessivo do dia a dia com a fonoaudióloga Isabela Papera. Estas e outras atrações para você até às 9h da manhã, até o Mulher Brasileira com Adriana Souza. Lembrando que amanhã, feriado, tanto o Manhã na Rio quanto o Mulher Brasileira estão gravados programas inéditos. Amanhã, então, no feriado do 15 de novembro, programa especial inédito gravado. Aí você não vai poder, claro, participar. Mas na sexta-feira estaremos aqui, ao vivo, tá? Ao vivo, de 7h às 9h e de 9h às 11h da manhã. Ambos os programas estarão ao vivo, tá bom? 7h06min. Rádio Rio de Janeiro no ar É super astral e bom humor É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Bom dia Áudio Ferreira A alegria do Rádio Carioca Na assistência de estúdio Cíntia Mendes Bom dia, Cíntia No telefone 3386-1400 A querida Leila Quintanilha Bom dia, Leila E na mesa de áudio O maestro é ele Clever Ferreira Bom dia Olha a hora Horário brasileiro de verão Sete horas e sete minutos Manhã na Rio Neste 14 de novembro Parabenizamos o cantor, compositor, guitarrista e ator Steven Bishop O músico, tecladista e compositor Yanni O violeiro, cantor, compositor e ator Almir Sater Seria aniversário do pintor Claude Monet Do compositor Paulo Guedes Do cantor Dick Farney Da atriz Cleide Iaconis Do ator Fernando Torres E do cantor, compositor Que fazia dupla com o Bochecha Claudinho Desencarnaram num dia como hoje O jornalista e escritor Nestor de Holanda E o ator e diretor Vitório de Sica E hoje é dia do Bandeirante Dia nacional Da alfabetização Dia mundial da diabetes E é aniversário dos municípios de Lorena Em São Paulo E de Cascavel No Paraná Sete e oito Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Cláudio Ferreira Pesquisa Espírita Muito bem A partir de agora O tema da nossa pesquisa Para você interagir com a emissora da fraternidade Com o programa Amanhã na Rio Claro Por todos os nossos canais de comunicação Na pesquisa E depois na melhor de três Apresentando os três sucessos musicais de hoje Porque você em casa é quem decide Claro Sempre Escolhendo o seu artista preferido A sua música preferida Muito bem Dando continuidade ao estudo da doutrina E de acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 710 Nos mundos de mais apurada organização Tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Sim ou não? De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 710 Nos mundos de mais apurada organização Tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Sim ou não? É só responder a partir de agora Por volta de 8h30 Claro darei a resposta Olha a hora 710 Melhor de 3h30 A número 1 de hoje Qual é? Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Homem-aranha Do Jorge Vecilo com o próprio A número 2 O grande sucesso de Prentice Ed Wilson e Paulo Sérgio Valle Com José Augusto Aguenta Coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você A número 3 O internacional Lionel Richie Stock on New And the way I feel now I guess I'll be with you Till the end Yes I'm on my way Muito bem É só votar É só escolher A número 1 Homem-aranha Com o Jorge Vecilo A número 2 Aguenta Coração José Augusto Ou a número 3 Lionel Richie Stock on New É só votar 3386-1400-984-867633 Ou vote aqui pela live Na transmissão do Manhã na Rio Obrigado mais uma vez Por você compartilhar o Manhã na Rio Vai compartilhando Vai compartilhando 712 O Rio amanheceu cantando Ouvindo a rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Sucesso musical Kaká Resende Perdoa Abrindo a parte musical Do Manhã na Rio Perdoa Perdoa Releva Não durma Antes que seu coração Perceba e sinta Toda a paz De quem já faz Esforço pra enxergar Um inimigo Um irmão Perdão Acalma Serena Alma Rejuvenesce Fortalece A boa Vibração Respira Faz Uma oração Pede a Jesus Pra aquele irmão Que desconhece A lei de ação E reação Respira Faz uma oração Nada te acontece Em vão Mostre outra face A face do perdão Sobria Segura A litter Car Um inimigo A Glória Um inimigo Unsug Perdão, acalma, serena a alma Rejuvenesce, fortalece a boa vibração Respira, faz uma oração Pede a Jesus pra aquele irmão Que desconhece a lei de ação e reação Respira, faz uma oração Nada te acontece em vão Mostre outra face A face do perdão A face do perdão A face do perdão Rádio Rio de Janeiro Bom dia! Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos Informações por e-mail Playcolor.ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de novembro Segredos da vida, sono e sonhos Onde reside o mal Homenagens aos mortos Como a doutrina espírita aborda o dia de finados E a desigualdade das condições sociais Como obra do homem Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Dia 25 de novembro tem Enad O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom pra você E bom pro país Já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante Até 21 de novembro Em enad.inep.gov.br Ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação Governo Federal Agora ficou mais fácil e rápido Você acessar a Rádio Rio de Janeiro Pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR E clicar na opção Ouça ao vivo Ou assista ao vivo Disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro Sempre mais perto de você Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio O trânsito 7h19 Deixa ele se ajeitar Para dar bom dia Nosso querido Adriano Dias Tudo bem Adriano? Tudo certinho Depois de ajeitar o microfone aqui Agora está tudo certinho Bom dia para você Muito bem, bom dia Seja bem-vindo ao Manhã na Rio Com as atualizações do trânsito Nesta véspera de feriado Para quem vai poder pegar a estrada E emendar até semana que vem Porque tem feriado na terça também Muita gente que vai emendar os dois feriados Para quem pode Boa viagem Vá com prudência Dirija com muita responsabilidade Com certeza E como é que anda a situação do trânsito Dos transportes E já já vamos atualizar também A situação dos aeroportos No Rio de Janeiro Verdade Vamos começar então pelas estradas Vamos lá Fazer uma situação bem diferente Que por enquanto As principais rodovias Que cruzam o nosso Que cortam o nosso estado Não há registro de irregularidades O trânsito segue fluindo normalmente Niterói Maneira Para quem vai em direção A região dos lagos Rio Teresópolis Também está funcionando uma boa Então para quem vai para a região O sul do estado também O trânsito segue fluindo sem problemas Então se você puder pegar as estradas Nesse feriado Nesse horário É o melhor Horário Melhor condição que você faz Nesse momento Vamos atualizar a situação dos É que o Kleber fica te olhando ali É, eu estou só observando isso Ele está a tempo Porque ele vai pegar as estradas É verdade Quem pode, pode, né Vamos falar então Sobre a cidade do Rio de Janeiro Na linha vermelha Teve um acidente Envolvendo dois carros Que continuam interditando Uma faixa do sentido baixada Na altura do Galeão A Sete Rio está no local E quem passa por lá Vai continuando dificuldades Na zona oeste Também há interdições Nesse momento Na estrada do Pau Ferro No sentido Grajaú-Jacarepaguá Por conta de um acidente Envolvendo um carro E uma carreta Na altura da linha amarela Os bombeiros E a polícia militar Seguem atuando no local E a Sete Rio E a guarda municipal Já foram acionadas E claro O trânsito é lento Nesta região Na Avenida Brasil Em direção ao centro O trânsito continua intenso Com um ponto de lentidão No trecho entre Parada de Lucas e Ramos E na linha vermelha A situação parecida Trânsito variando De intenso a lento No sentido centro Mas dos acessos A presidente Kennedy Caxias E também no Parque das Missões Já na altura do Galeão Até a sede da ilha O motorista vai encontrando Trânsito intenso Por enquanto na linha amarela O trânsito segue fluindo Sem problemas E na ponte Rio Niterói Quem segue com destino ao Rio Vai encontrando Trânsito lento Dos acessos Até a subida Do vão central De acordo com a concessionária O tempo estimado De travessia Está em 22 minutos No sentido oposto O trânsito flui Sem problemas E no momento O tempo médio De travessia Continua ali Na faixa Dos 13 minutos Agora sim Para falar sobre a situação Dos transportes Nos trens Segundo informações Da Supervia Todos os ramais Circulam com intervalos Manda Rádio Rio de Janeiro Cláudio Ferreira Utilidade pública Bom dia Jade Marinho Tudo bem? Bom dia Cláudio Ferreira Tudo ótimo Tem notícia boa aí Do 13º? Tenho sim A Prefeitura do Rio Vai pagar a primeira parcela Do 13º dos servidores No próximo dia 23 O pagamento vai ser possível Graças ao incremento Das receitas Na área de patrimônio Imobiliário O prefeito do Rio Marcelo Crivella Ainda afirma Não saber Quando vai ser possível Pagar a segunda parcela Do abono salarial Muito bem Para quem não conhece Ainda os pontos turísticos Da cidade do Rio de Janeiro Eis uma oportunidade O posto de informações Da RioTour Da praia de Copacabana Começou a vender ingresso Para alguns pontos turísticos Da cidade A ideia É reduzir as filas Nos locais De atrações A RioTour Informa Que outros nove locais De venda antecipada Devem estar disponíveis No verão O quiosque de Copacabana Fica na altura Da rua Hilário de Gouveia Atenção aí Moradores de Niterói A Secretaria de Educação De Niterói Inicia no dia 26 de novembro O período de pré-matrícula Nas escolas de rede municipal Para o ano letivo De 2019 As inscrições Devem ser feitas Através do site Pré-matrícula 2019 Ponto educação Ponto niterói Ponto rj Ponto gov Ponto br O prazo Desculpa O prazo de cadastro Termina no dia 2 de dezembro Pois não Já de agora Para finalizar Os aposentados E pensionistas Do Rio de Janeiro E do Espírito Santo Começam a receber Nesta semana Os atrasados De ações judiciais Contra o INSS Os pagamentos Vão ser referentes Às revisões E concessões De benefícios Previdenciários Foram liberados Cerca de 78 milhões De reais Que vão beneficiar Mais de 4.700 Segurados Dos dois estados Obrigado Já de Marinho 7 e 25 Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista Com fraternizar com os colegas de trabalho É sempre muito divertido E ainda serve para conhecermos um pouco mais As pessoas com quem convivemos todos os dias E agora para falar mais sobre como se comportar Na festa de confraternização da empresa Converso com o consultor em recursos E diretor executivo da BAS Estratégia e Operação de RH Celso Basola Alô Celso Muito bom dia Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro E ao programa Manhã na Rio Tudo bem? Bom dia Cláudio Bom dia a todos os ouvintes Graças a Deus tudo bem Muito bem Celso Celso, na festa de confraternização da empresa O funcionário é obrigado a ir Para começarmos o nosso bate-papo Sim, olha Normalmente obrigação não existe Mas se torna-se bastante simpático E até mesmo para demonstrar Em um ambiente de confraternização e união Sempre é interessante aceitar os convites Muito bem, nesse tipo de evento É bom levar familiares e por que? Ou não? Olha, depende Há eventos que a empresa limita somente aos colaboradores Porque é uma confraternização assim interna de integração Agora, se a empresa faz uma festa Onde autorize a ida de familiares Também é algo interessante Porque aí a confraternização se torna um conhecimento da pessoa Até na vida familiar Tem empresas que optam de fazer um churrasco Num clube, numa área pública Enfim, aí é claro A família é sempre muito bem-vinda também É óbvia Obviamente Com certeza E até mesmo para que os colegas Acabem conhecendo um ao outro Não só na questão profissional Mas familiar também Bastante interessante Outro ponto importante, amigo Celso É o visual O visual é um fator importante Em eventos desse tipo? Ah, com certeza É claro que quando você fala uma festa O visual mais descontraído Acaba sendo interessante até para se ambientar a festa Porém tem que tomar alguns cuidados Por exemplo, ir com excessos No caso, mulheres de decortes Ou homens aí com roupas muito extravagantes Então deve-se equilibrar essa forma de se vestir Muito bem Se for também num dia de cá Bom, final de ano sempre está calor, né Celso? Sim, com certeza Principalmente no Rio, né? É verdade E se for num ambiente a céu aberto Claro, uma roupa mais leve Cai bem, ô Celso? Não, cai bem Uma bermuda Com certeza O importante é não Quando se fala em extravagância É nada sensualizado Tem que ser uma coisa discreta Mas condizente com o ambiente que está Muito bem Para não cometer fechames nesse tipo de festa O que o funcionário deve fazer, hein Celso? Olha, tem dois pontos fundamentais Que infelizmente normalmente acontecem Um é o excesso da bebida O consumo de bebida em excesso Faz com que as pessoas ultrapassem alguns limites De respeito até mesmo da sua imagem, né? Um outro ponto E muitas vezes é ocasionado pela própria bebida Por exemplo É fazer brincadeiras indevidas com os colegas de trabalho Então são dois pontos comuns Mas que devem ser evitados Bom, a interação A interação dos mesmos na festa Qual a sua sugestão, Celso? Olha, a interação deve ser bastante descontraída Mas com limites A descontração e o limite devem andar juntos Então a descontração é o quê? É ter a alimentação de algumas brincadeiras Mas desde que não ultrapasse Os limites do respeito ao colega Então deve ser um ambiente bastante fraterno Para que um conheça o outro Fora o âmbito de trabalho, né? Bom, assuntos pertinentes ao trabalho Devem ser evitados ou não, Celso? Com certeza Eu acho que é o momento mesmo De conversar sobre vários outros assuntos O assunto trabalho Ficou vejo pautado assim De uma forma bastante sutil Mas que se evite Porque não é um momento para trabalho A não ser Que um dos objetivos da festa É demonstrar resultados da empresa A satisfação de pontos alcançados Caso contrário Mantenha-se assim Numa conversa bastante amistosa Vamos à questão da pontualidade É um fator fundamental Em locais como esse E por que, Celso? Assim, a chegada Até mesmo porque as empresas Quando fazem uma confraternização Elas têm o limite de horário Do local que foi alocado Ou algo do tipo Então, chegar no horário Determinar também Não chegar muito cedo primeiro Como se diz aí no popular Arroz de festa, né? Aí também não Mas um ponto importante É ao final da festa Encerrar Não ficar Mantendo-se dentro da festa Por muito tempo Após o término Então A pontualidade de início e fim Ela deve seguir Todo o conceito Da orientação Do que foi estipulado No convite Muito bem Celso Algumas empresas optam Nessas festas De confraternização De fim de ano De fazer o amigo oculto De promover O amigo oculto Aquela troca de presentes É uma obrigação De todos os funcionários Participarem Ou isso não Não é uma exigência Não faz diferença Não, não Não é uma exigência Sempre nós recomendamos Que seja Que participe Assim é um momento De confraternização De troca Mas não é uma obrigação Porém Existe um detalhe Se a pessoa Não vai participar Que ela não Utilize Ah, não vou participar Porque o ano todo As pessoas brigam Uma com a outra Eu não vou participar Por causa disso Então Não criar polêmicas Se for não Ok Mas restringe-se A se limitar A não brincar Simplesmente Agora É sempre bom agrado E uma postura profissional De relacionamento De integração Que todos participem Então é importante É não polemizar Nesse momento, né? Exatamente Muito bem Conversei com o Celso Basola Consultor em recursos humanos Celso Se você gostaria De deixar um site Por favor Fique à vontade Ok O meu site É www.bazz.com.br Ou então No LinkedIn Celso Basola E no Facebook Também Eu estou à disposição Para trocas de ideias A quem desejar Obrigado Celso Pela sua participação Hein? É Obrigado amigo Bom dia Deixa eu agradecer Aqui pela live Maria Nela Cirruelo De Buenos Aires Sempre dando um alô A Selma Heloísa de Souza Martins Bom dia Amigos Abraço Obrigado também Ao Henrique Miranda Bom dia também Para você A Marinalva Melo Bom dia Cláudio Ferreira Beijos em todos os funcionários Da querida emissora Da fraternidade Ela responde sim Na pesquisa E vota na música Número 2 Cirlei Santos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A todos os colaboradores Da Rádio Rio de Janeiro E ouvintes A Cirlei Ela responde sim Na pesquisa E vota na música Número 2 A Cláudia Barros Está mandando Bom dia A mim E a todos Que tenhamos Uma super quarta-feira Recheada de muitas bênçãos Fé, foco, amor E paz Em nossos corações Beijos Cláudia de São Gonçalo Obrigado querida A Denise Carvalhais Também está aqui na live A Marinalva Melo Ricardo Stamato Bom dia Para você também E bom dia Angélica Castro Que manda Bom dia Faça chuva Ou faça sol Vocês estão sempre Nos prestigiando Com muito carinho Muito obrigado Por vocês E muita paz Ô Angélica Muito obrigado a você Pelo seu amor Pela Rádio Rio de Janeiro Pela emissora da Fraternidade E por todos nós E por compartilhar A transmissão Do Manhã na Rio Na página da emissora Da Fraternidade No Facebook 7h34 Manhã na Rio O trânsito Adriano Dias Na Avenida Brasil Cláudio Ferreira Dois carros Se envolveram Em um acidente Na pista central Em direção ao centro Na altura do trigo E as transmissões A 7h34 Está no local E quem passa por lá Vai encontrando dificuldades Quem segue para a Lagoa Vai encontrando também Pontos de lentidão No elevado Paulo de Fontaine Já no túnel Rebouças O trânsito Segue fluindo Sem problemas Situação bem diferente Na alta estrela Lagoa Barra Onde o trânsito Estelento No sentido Zona Sul Já a partir do shopping Fashion Mall Na zona norte O trânsito Continua fluindo Normalmente Na avenida Monsenhor Félix Sem irá já Na altura da Praça Nossa Senhora Da apresentação Na penha circular Trânsito sem retenção Nas duas direções Da avenida Bras de Pina Próxima avenida Vicente de Carvalho E trânsito sem retenção Ao longo da rua Arquias Cordeiro Na altura do estádio Nilton Santos Isso lá no engenho De dentro Claudio Ferreira Obrigado Adriano 7h35 Horário de verão Rádio Rio de Janeiro Rio Ex-Ford Direto da redação Bom dia Lohane Alvim Tudo bem? Tudo ótimo Bom dia Claudio Ferreira Muito bem Lohane Estado paga salário De outubro Ao funcionalismo Nesta quarta-feira Boa notícia né? Ótima notícia Governo estadual Pagará o salário De outubro Do funcionalismo Hoje A informação Foi confirmada Pelo governador Luiz Fernando Pesão Os pagamentos São para todos Os servidores ativos Aposentados E pensionistas E serão feitos Ao longo do dia Mesmo após O fim do expediente Bancário Pelo calendário Oficial O depósito O depósito ocorreria Na sexta-feira Dia 16 de novembro Após o feriado Da proclamação Da república A antecipação Foi possível Devido ao resultado Da arrecadação Apesar do adiantamento Do salário Pesão O Pedro Luiz O Pedro Luiz Em Vila Valquer Ele está mandando Desejando Melhor dizendo Um bom feriado A todos Obrigado Pedro Luiz Ele vota na música Número 1 A Ivone Gomes Está em Vigário Geral Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro O programa Amanhã na Rio Ela responde sim Vota na música Número 2 Maria Lúcia Ribeiro Em Niterói Responde sim Vota na música Número 2 A Isolda Murra Está sempre no Jacaré Nos Ouvindo Obrigado Isolda A Nelita Louro Em Niterói Responde sim Vota na música Número 1 Aqui pela live A Sônia Martins Está mandando Bom dia a mim A toda a equipe A Maria das Graças Vieira Miranda Vieira Obrigado Deixa eu ir Para o WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro A Dilson De Olareia Sempre muito querido Com uma mensagem Edificante de bom dia Obrigado Querido amigo A Dilson O Arrênios Felipe Bom dia Cláudio e equipe Quero através de vocês Desejar A minha amada Rosana Barbosa Um feliz aniversário Que Deus Desça Toda a luz E paz a ela Opa Parabéns então A namorada do nosso Arrênios Arrênios Felipe Lá em Goiânia E um abraço carinhoso Também a dona A dona Goianita A mamãe dele né Estamos comemorando Na costa do Sauipe Na Bahia Quem pode pode E a Rênios Aí no Nordeste Brasileiro Que beleza Rênios Bom feriado Para você aí E felicidade Para sua namorada O Ivan Afonso do Carmo Da Barra da Tijuca Obrigado aí Pelas mensagens Quem mais hein A Renata Gonçalves De São Gonçalo Bom dia Ele vota A Renata vota Na música número 2 E deseja Muita paz e luz Para todos nós A Carmen da Tijuca Também muito carinhosa Bom dia a todos Muita paz Excelente feriadão Pesquisa não Música 2 Beijos Carmen Duarta Tijuca Sexta-feira estaremos aqui ao vivo Viu Carmen De 7 às 9 da manhã Programa gravado Só amanhã Quinta-feira Quarta-feira Não quinta Quinta mesmo Estou trocando tudo Amanhã é quinta-feira A Cecília Bom dia a todos Da rádio Ela responde sim Vota na música número 1 Bom dia Cecília Obrigado pelo seu carinho também A Isabel de Jacarepaguá Mandando bom dia Oi Isabel Obrigado querida Ela responde sim E vota na música número 2 O Anselmo do bairro Higienópolis Aqui no Rio Manda bom dia a todos Responde sim E vota na música número 2 Muito obrigado amigo Anselmo Gervásio Passamani No Vilagem Pavuna Bom dia povo amigo Da rádio Rio de Janeiro Na pesquisa espírita Ele responde sim E vota na música número 3 Obrigado pelo bom dia Do ouvinte final 9122 Tem recadinho Se você foi um dos sorteados Para receber o livro Do jornalista André Trigueiro No setembro amarelo Mês de prevenção E valorização da vida Viver é a melhor opção Autografado O seu livro já se encontra Aqui na Rádio Rio de Janeiro E o prazo para pegar O seu exemplar Autografado Devidamente autografado Até o final deste mês de novembro Tá bom? Não deixe de vir aqui Na Rádio Rio de Janeiro Apanhar o seu livro Autografado Pelo jornalista André Trigueiro Olha a hora 7h40 Manhã na Rio Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo E informação Rádio Rio de Janeiro Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envia mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro O Centro Espírita João Batista Convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias No dia 9 de dezembro, às 4 da tarde Na rua Dona Claudina 105 Meier Este recital Será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro Contamos com a sua presença Os convites são limitados Estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais Não deixe para a última hora Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Itajara Dias E seu filho Vinícius Dias Telefone para mais informações 3648 0042 3648 0043 A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta a peça Paulo e Estevão O Musical de Chico Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Dia 18 de novembro, domingo, às 15 horas No Espaço Espírita Fraternidade Rua Visconde, Deceptiba 53, São Gonçalo Ingressos à venda na Livraria IEBM Rua Coronel Gomes Machado, 140 Centro, Niterói O valor do ingresso é de 40 reais E levando um quilo de alimento não perecível Você paga 20 reais Informações 3088 6519 3088 6519 Notícias sobre as mucidades espíritas Entrevistas bem legais Sobre temas da atualidade E muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta E André Raí Estamos com você todo domingo Às 16 horas Anotou Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas Desde que essa criança cresça Aprenda Sonhe Tanto quanto você já cresceu Aprendeu E sonhou Campanha pela vida contra o aborto Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Com você Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura 7h44 no horário de verão A previsão do tempo para o Rio de Janeiro Hoje é de céu claro Com, aliás, 100 Possibilidade de chuva Aqui na capital A máxima será de 36 graus Está muito calor já no Rio de Janeiro Parece até que já chegamos no verão Mas não, ainda estamos na primavera A mínima será de 21 graus Em Anaruama A temperatura fica entre uma máxima de 32 E a mínima de 23 Já em Petrópolis Claro, na região serrana Sempre mais fresquinha A máxima até que está alta, né? Será de 30 E a mínima de 17 E neste momento aqui na Ilha do Governador 25 graus Manhã na Rio Cláudio Ferreira A alegria do Rádio Carioca Tempo de recordar 7h45 esta semana estamos relembrando um pouco da carreira do Legião Urbana Em 1992 foi lançado o disco Música para Acampamento Coletânea Com parte do material gravado ao vivo pela banda No ano seguinte o conjunto divulgou o CD O Descobrimento do Brasil Que teve como destaque Giz e Perfeição Ambas de autoria do trio Remanescente O agravamento do estado de saúde de Renato Russo Reduziu a atuação deles em shows No início da década de 90 Em 1996 Saiu o último compacto deles Intitulado A Tempestade Que apresenta um clima de reflexão E teve a melodia 16 Como principal hit No mesmo ano O cantor Renato Russo desencarnou E deixou um grande legado Para o rock nacional E agora ouviremos o clássico Monte Castelo 7h46 no horário de verão No quadro Tempo de Recordar Música 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 É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não sente inveja Ou se vai descer O amor é o fogo Que arde sem se ver É ferida que dói E não se sente É um bom tentamento descantente É dor que te zatina Sem doer Ainda Que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É um bom tentamento descantelar É o não querer Mas que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganhe em se perder É estar-se preso É servir a quem vence o vencedor É um ter com quem nos mata É a lealdade Tão contrário a si É o mesmo amor Estou acordado e todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos Face a face É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O trânsito O trânsito O trânsito Muito bem Adriano Faltando 10 minutos Para as 8 da manhã Vamos atualizar a movimentação das barcas Na Bahia de Guanabara Verdade Vamos falar então da situação Dos transportes aquaviários De acordo com as informações da CCR Gostei Aquaviário É gostou né De acordo com a CCR Todas as estações apresentam Uma movimentação normal E não há registro de filas Quem sai da Praça Araribóia Em direção à Praça 15 Vai encontrar a próxima barca Saindo às 8 horas E depois às 8 e 10 da manhã O tempo de intervalo Está em 10 minutos No sentido contrário A saída está prevista Para acontecer às 8 e 10 E às 8 e meia da manhã O tempo de espera Permanece ali em 20 minutos também No trajeto Praça 15 Charitas As próximas embarcações Vão sair Às 8 e 10 E às 8 e meia Intervalo entre uma barca e outra Continua em 20 minutos No sentido contrário A saída vai acontecer Às 8 horas E 8 e 20 da manhã No trajeto Paquetá Praça 15 Próxima barca às 9 e meia E no trajeto Cocotá Praça 15 Próxima embarcação Às 8 da manhã O intervalo continua Em uma hora Obrigado Adriano Você volta daqui a pouquinho No Rio Esportivo Fiquemos com a psicóloga Sônia Matoso Fibromialgia é o tema Desta semana Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bom dia equipe da Rádio Rio de Janeiro E bom dia ouvintes Eu sou Para aqueles que ainda não me ouviram Essa semana Eu sou Sônia Matoso Monteiro Eu sou psicóloga E psicanalista E trago essa semana A questão Que vem Sendo palco De muitas discussões Em jornadas Em simpósios Em congressos De medicina E congressos De psicanálise Eu venho então Falar De Uma dor Que vem sendo Um grande desafio Para os médicos Um grande desafio Clínico Da dor Crônica Que é A fibromialgia A fibromialgia Que é uma doença Que parte Não da organização física E sim Da organização Psíquica Emocional Por isso Que a fibromialgia Não é Diagnosticada Através de exames Por isso Que os médicos Fazem exames Tantos e tantos E não Constatam Nenhuma Doença Orgânica Porém Entendem Que tem uma doença Que está afetando O corpo E é só aí Que eles chegam A conclusão De que É a fibromialgia Porque É uma doença Psíquica Uma doença Emocional Mas que De tal Intensidade Que afeta O corpo Criando Dores Difusas Dores Intensas E Que se cronificam Como eu dizia Ontem Freud É o grande Precursor Graças E a partir De Freud Então Muitos médicos Começam Seus estudos Na IPA Que é um instituto De psicanálise Criado por Freud Psicanálise É um tratamento Psíquico Criado por Freud Que era Neurologista Exatamente Por ele Como Neurologista Comprovar A ausência De diagnóstico A partir De uma série De exames Então Foi aí Que ele Parte Para estudar Mais seriamente As sintomatologias Que não Apresentavam Um resultado Nos exames De laboratório Para poder Entender De que doença Se tratava E foi então Que ele Pôde Identificar Que as doenças Eram emocionais E só Quando ele Partia Para o tratamento Psíquico É que A desordem As doenças Orgânicas Iam Desaparecendo E a partir Então De Freud Surgiram Vários Médicos Alguns Inclusive Se formaram Depois No Instituto De Freud Em psicanálise Como psicanalistas Por se render Ao fator Doença Aparentemente Orgânica Mas que Nenhuma causa Orgânica Apresentava A gente tem O Jung A gente tem O Inicot Que foi Um grande Pediatra E que No Instituto De Freud Se formou Psicanalista E com Uma enorme Contribuição Na publicação De seus Vários Livros De medicina E psicanálise E como Um grande Destaque Contemporâneo Nós temos O nosso Júlio de Mello Psiquiatra E psicanalista Que trouxe A psicosomática Para o Brasil Um grande Colega Um grande Médico Que tive Enorme Prazer De conhecer De conviver E muito Aprender Com seus Cursos Para profissionais Da área De saúde E em seus Livros De psicosomática E psicanálise Júlio Foi Para mim Para além De um Grande Colega Um grande Mestre Bom E assim Com os Grandes Médicos E psicanalistas As doenças Psicosomáticas Puderam Ser Conhecidas Aceitas Porém Com enorme Dificuldade Pelo Meio Médico Ainda Existindo Hoje Por parte De muitos Médicos Uma Grande De resistência Mas Que já Não dá Mais Para negar Porque A resistência Dos médicos Em aceitar As doenças Psicosomáticas E Incluindo Nelas As doenças Autoimunes Acaba Levando Um sofrimento Maior Aos Pacientes Porque Ficam No tratamento Orgânico E Não encaminham Para o tratamento Psicológico O tratamento Psíquico Onde realmente As causas Vão ser encontradas E A grande Possibilidade Da cura Mas Na verdade Não é só Parte De alguns Médicos Que a gente Encontra Dificuldades A própria Dificuldade Dos pacientes Em aceitarem Que tem Fibromialgia Que tem Doenças Psicosomáticas Ou seja Que é portador Não na verdade De uma doença Orgânica Mas De uma Desordem Ou doença Emocional Que atinge O seu corpo Dificultando Muito O processo De tratamento E cura Pois na verdade O que agrava Muitas vezes O caso É que também Os pacientes Custam muito A aceitar E custam muito A buscar O tratamento Psicológico E aí Na verdade O que acontece É que quando eles chegam Nos nossos consultórios As dores já estão Generalizadas As dores já são Intensas Quer dizer O sofrimento É muito prolongado Pela dificuldade De aceitar A busca Do tratamento Psicológico Inclusive O que nós alertamos É Fez exames Não Conseguem Diagnosticar A causa Orgânica Mesmo Que os médicos Não busquem Não indiquem Melhor dizendo O próprio paciente Procura buscar Um psicólogo Um psicanalista Para descobrir Qual a causa Da desordem Orgânica É importante Que nós Jamais Nos esqueçamos Que o sujeito É corpo E alma O equilíbrio Do corpo Se dará A partir De uma alma Saudável Não nos esqueçamos Mente Sã Num corpo Ou seja Se a mente Se a alma Se o estado Psíquico É saudável O corpo Também será Bem Mas amanhã Eu continuarei Falando sobre A fibromialgia Uma doença Autoimune Cuja causa Desencadeadora Não se encontra No corpo Físico Por isso A razão De que a fibromialgia Não é Detectada Nem tomografia Nem ressonância Magnética Nem qualquer Tipo De exame Laboratorial Bom dia a todos E até amanhã Oito horas Um minuto No horário de verão Estamos no ar Pelos mil e quatrocentos AM No site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E também na live Na transmissão Do Manhã na Rio Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Do Rio Para o Brasil E para o mundo E juntos Iremos Até as nove Da manhã Até a mulher brasileira Oito e um Manhã na Rio Pesquisa Espírita Muito bem Dando continuidade Ao estudo da doutrina De acordo com o livro Dos espíritos E a pergunta De número setecentos e dez Nos mundos De mais apurada Organização Tem os seres vivos Necessidade de alimentar-se Continue respondendo Sim ou não Pelos nossos canais De comunicação Oito e dois Melhor De três Respondendo sim ou não E votando Na sua música preferida No seu artista preferido Porque você ouvinte É quem decide A melhor de três A número um Homem-Aranha Jorge Bercilo Seja de assalto Pra impedir Seja em Brasília Ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou Nas suas mãos Nessa sua ingênua Sedução Que me pegou na teia Eu estou Na tua teia Não é certo Não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa página A número dois Aguenta coração José Augusto Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Está com você I've got this feeling down deep in my soul That I just came A número três Talk on New Lionel Richie I need a friend And the way I feel Now I guess I'll be with you Till the end Guess I'm on my way Manhã na Rio Manhã na Rio De malas prontas Com Priscila Monteiro Olá, ouvintes da rádio Rio de Janeiro Está no ar o quadro de malas prontas E hoje eu, Priscila Monteiro Vou trazer para vocês uma dica De uma cidade que fica aqui pertinho Para a gente visitar do Rio de Janeiro E também tem praias deslumbrantes Comparadas a Cancún, México Eu estou falando da cidade de Cabo Frio A sétima cidade mais antiga do Brasil E que tem atrativos Tanto históricos quanto naturais A cidade de Cabo Frio foi fundada em 1503 Já com a chegada de América E expulsos por essas bandas Foi atacada por forçários franceses E disputou muito a comiça dos índios E dos portugueses que por aqui passaram Hoje, o que a gente pode fazer em Cabo Frio? Quais são as dicas que eu dou para vocês Para quem quiser fazer essa viagem? Bom, levar dinheiro para as compras A Rua dos Biquínis é bem famosa Pelas promoções dessas partes Dessas roupas de banho Que a gente consegue encontrar na cidade Também tem a Praça das Águas Onde a gente consegue caminhar Ver um espetáculo realmente De piscinas naturais Além também de quiosques E compras no entorno Um outro detalhe Do patrimônio histórico Nós temos a Igreja de Nossa Senhora da Assunção A Capela de Nossa Senhora da Guia E o Forte de São Mateus de Cabo Frio Se vocês forem para o Forte de São Mateus de Cabo Frio Já se preparem Já vão com o biquíni por baixo Com a roupa de banho por baixo Porque do lado fica a Praia do Forte Uma das mais conhecidas da cidade A gente consegue visitar Praias de águas cristalinas Areias fininhas E as dicas são Praia do Foguete Praia do Forno Praia das Dunas Praia do Forte Praia do Pontal Praia do Peró Então já deu para perceber Que dá para pegar um bronze Nesse verão em Cabo Frio Gostou dessa dica? Quer outras? Manda uma mensagem para a gente Através do e-mail producal arroba radioriodejaneiro ponto am ponto br Ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp Gostou dessas dicas Quer outras? Vem com a gente Pra trás de malas prontas Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Cláudio Ferreira Deixa eu agradecer aqui 8 horas e 7 minutos Pela live A Roseli Rodrigues dos Santos Bom dia a todos Rádio maravilhosa Sejam todos fortalecidos Obrigado Roseli Pelo seu carinho Pela Rádio Rio de Janeiro A Sônia Martins Ela vota na música Número 2 E responde sim Na pesquisa O meu amigo Roberto Souza Sônia Opa Obrigado querido Pela audiência Pela Pela Compartilhamento também Da live Do Manhã na Rio Obrigado a todos Aqui pelo telefone Cara geral Responde sim Vota na música Número 2 Quem deseja um bom feriado A todos É o Pedro Luiz Coruna lá em Duque de Caxias Ele está votando na música Número 1 E respondendo sim Na pesquisa Obrigado João Carlos Um bom dia pra você Obrigado pela audiência O Luciano está em Niterói Bom dia Cláudio Resposta da pesquisa espírita É sim É sim E ele vota na música Número 2 Ele está pedindo aqui O endereço Da Da Fundação Cristão Espírita A bonda Bom a Leila Depois vai te responder Tá o João Carlos Luciano Perdão Ele está lá Em Niterói Está pedindo o endereço E a Leila Vai lhe passar Depois de novo Aqui com calma A Juvena Está aqui na Ilha do Governador Obrigado Juvena Pelo carinho Mandando bom dia Também pra todos nós A Carmen da Tijuca Ela Ela Já mandou outra mensagem O Dinho de Deodoro Perdão Dinho Meu pai e eu Desejamos a você Cláudio E ao Clever E a todos da Rádio Ouvintes Um excelente dia Na pesquisa Respondemos sim E votamos na música Número 1 Bom programa Obrigado Dinho A você aí em Deodoro Pelo carinho Pela audiência O Mário Sérgio Taxista Morador de Olaria Bom dia Cláudio E a todos os funcionários Da Rádio Rio de Janeiro Paz e Saúde Ele vota na música Número 3 Obrigado O Mário Sérgio A Maria Isabel E São Gonçalo Manda bom dia Pra gente aqui Obrigado Maria O Osmário Osmário José E Nova Iguaçu E Nova Iguaçu Também Mandando bom dia Araci de Campo Grande Também bom dia Obrigado querida Pelo carinho aí Em Campo Grande Olha a hora Oito e dez Rádio Rio de Janeiro Bom dia Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia e cinco da tarde Transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro .am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Dia 25 de novembro tem Enad O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom para você E bom para o país Já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante Até 21 de novembro Em enad.inep.gov.br Ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação Governo Federal Falando de Arte É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita Destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura Enfim, as manifestações culturais e espíritas Trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas Não perca, toda segunda-feira às duas da tarde Sempre ao vivo, falando de arte A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe Por mais doloroso seja assistir um ente querido se aproximar da morte Lembre-se que a vida pertence a Deus Para a alma imortal, a dor física é passageira E todo minuto a mais é oportunidade de aprendizado Campanha pela vida contra a eutanásia Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você 8h13, no Momento Espírita de hoje O tema As Cores da Vida Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você As Cores da Vida Quando observamos o pôr do sol e as múltiplas tonalidades das flores O azul do céu O verde da vegetação Nem sempre nos lembramos de agradecer a Deus Por termos a capacidade de enxergar E de distinguir diferentes cores e tons Pessoas com daltonismo Apresentam uma incapacidade para diferenciar cores Em especial o vermelho Donde há impossibilidade de distinguir, por exemplo, o vermelho do verde O sonho de muitas delas é poder distinguir as cores como elas são Encantar-se com matizes, degradês e tonalidades que ouvem falar Mas não conseguem perceber Atualmente, foram desenvolvidos nos Estados Unidos Óculos especiais que possibilitam aos daltonicos ver as cores Mas eles têm um alto custo e ainda não estão disponíveis no Brasil Um jovem daltonico de 15 anos que sonhava enxergar as cores Recebeu de um professor e de seus colegas de classe A oportunidade de realizar esse sonho Eles se cotizaram e importaram os óculos para presentear o rapaz No dia da entrega do presente Os colegas usavam roupas e seguravam balões de festa nas cores primárias Justamente as que ele não conseguia distinguir Quando o estudante entrou na sala de aula Recebeu das mãos do professor o valioso presente Assim que colocou os óculos, se emocionou Os colegas foram então apresentando a ele as cores Que antes não lhe eram perceptíveis A capacidade de perceber as sutilezas das cores Dos traços, das formas Nem sempre é valorizada Quantas vezes olhamos para o céu Ao amanhecer ou entardecer E nos encantamos verdadeiramente Com as nuvens tingidas de cores e matizes Que nem todos os pintores da história conseguiriam reproduzir Quantas vezes erguemos o olhar Para observar os inúmeros tons de verde Que compõem a copa de uma árvore E quando chega o outono Olhamos com vagar aquela profusão de cores Em que se misturam o amarelo, o marrom, o verde, o dourado Já paramos para prestar atenção As cores das penas de um beija-flor? E de que vale tudo isso? Alguns podem perguntar São apenas cores Quando as coisas não vão bem Costuma-se dizer simbolicamente Que estão cinzentas Isso também pode indicar uma postura diante da vida Há pessoas que parecem usar óculos com lentes cinzentas Que tiram o brilho e a cor de tudo ao seu redor São pródigas em reclamar e se queixar Por motivos tolos e superficiais Parecem possuir um daltonismo moral Que lhes faz ver as coisas de maneira distorcida Por seu orgulho e egoísmo E há pessoas que vivem com limitações de diferentes ordens Sem, no entanto, se transformarem em seres amargos Destilando veneno e críticas Vêem as coisas com um olhar para o futuro Que compreende a brevidade desta vida Suas lentes para o mundo são luminosas e coloridas O daltonismo físico Conta com óculos que permitem a correção da deficiência Entretanto, o daltonismo moral Só pode ser corrigido com uma postura transformadora De amor e respeito ao próximo Humildade e gratidão a Deus pelo que temos E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita Hoje, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 Sempre num oferecimento Na livraria mundoespírita.com.br Felicidade e alegria Cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir Manhã na Rio Rio Esportivo Muito bem, neste feriado de amanhã Teremos rodada, mais uma rodada do Brasileirão Brasileirão chegando ao fim, né Adriano? É isso Fortes emoções lá em cima da tabela e lá embaixo Até porque são dez candidatos para ocuparem três vagas ainda Para o rebaixamento ano que vem para a Série B Vamos começar a falar do Vasco Que vai ter compromisso complicado esta noite Pelo Brasileirão Verdade, o time do técnico Alberto Varetti Enfrenta o Atlético Paranaense Às sete e meia da noite Pela trigésima quarta rodada da competição Para essa partida, o atacante Max Lopes Com problema no pé direito é dúvida Já Martins Silva com a seleção uruguaia E suspenso E Iago Pikachu Que tomou o terceiro cartão amarelo Também não entrou em campo O Max Lopes, como eu já disse ontem Ele sofreu um corte E levou sete pontos no pé direito Depois do jogo contra o Grêmio no último domingo Então se por acaso Ele não tiver condição de entrar em campo O Andrés Rios vai assumir as condições de titular Tudo indica que o Vasco deve ir a campo esta noite Com o Fernando Miguel no gol Luiz Gustavo, Henriquez, Leandro Castanho e Ramon William Aranhão, Andrei e Thiago Galhardo Kelvin lá na frente Ou Rildo ou Fabrício Andrés Rios ou Max Lopes e Marrone Essa provável escalação Para o jogo desta noite Muito bem Quando puder você abre aí a tabela Para a gente conferir os dez times Que estão ainda ameaçados E rebaixamento Sim, já estou com ela aberta aqui Se você quiser Por favor Olha, tem no momento O Bahia com 41 pontos Tem a mais próxima Temos o Botafogo com os mesmos 41 O Corinthians com 40 É o décimo terceiro O Ceará décimo quarto com 38 Assim como o Vasco Também tem os mesmos 38 pontos O Sport fecha ali Aquele grupo que hoje Escaparia da Série B Décimo sexto colocado Com 37 pontos Na zona de rebaixamento A Chapecoense tem 37 O Vitória tem 35 O América Mineiro tem 34 E o Paraná tem 21 O Paraná é o único já confirmado É E para você ter uma ideia Muitas equipes ali Principalmente que estão Na parte de baixo da tabela Cláudio Ferreira Elas têm até mais condições De sair do que aquelas equipes Que estão nas suas frentes Porque vão ter confrontos diretos Por exemplo Eu cito a Chapecoense Que vai jogar contra o Sport Em casa Na próxima rodada Não sei se é essa rodada Ou outra Então aumenta ainda As possibilidades Da equipe do Oeste Catarinense De fugir da Série B Do ano que vem Por conta desse confronto Direto Está emocionante esse ano Brasileirão Muito bem E é praticamente ainda Matematicamente o Inter e Flamengo Ainda tem chances de ganhar o campeonato Enfim Mas vamos lá Falando em compromisso O Fluminense O tricolor das Laranjeiras Vai ter um encontro Apenas com o Palmeiras Aliás o líder Segue o líder O Verdão Verdade Às 9h45 da noite Mais exatamente Pelo horário de Brasília Para essa partida O técnico Marcelo Oliveira Não vai poder contar Com o zagueiro Ibanez Que sentiu um desconforto muscular E nem sequer viajou Para a capital paulista Sem o Ibanez A tendência é que ele Mantenha o esquema No 4-4-2 Com isso Júlio César no gol Igor Julião Paulo Ricardo Rigão Gigão Melhor dizendo E Ayrton Lucas Richard E aí Ayrton Aí tem uma dúvida Frenética ali no meio campo Ou pode ser Daniel Ou pode ser o Frazan Ou o Júnior lá na frente Ou o próprio Marco Júnior Essa pode ser Algumas alternativas No time do Fluminense Jadson e Sornosa Por enquanto São esses jogadores No meio campo E lá na frente Everaldo e Luciano Essa deve ser A provável escalação Do Fluminense Para o jogo Contra o líder da competição Bom E no Flamengo Mistério Adriano Prevalece Para o jogo Contra o Peixe O Santos Verdade No último treinamento Lá no Ninho do Urubu O técnico Dorival Júnior Permitiu que a imprensa Acompanhasse apenas O aquecimento E não deu pistas Da equipe Que enfrenta amanhã O Santos Às 5 da tarde No Maracanã Bom Nos últimos jogos Ele tinha repetido Não estava escondendo nada Agora começou a pressão Porque ele não vai poder Contar com o Willian Arão Com o Lucas Paquetá E também com o René Que cumpre a suspensão A provável escalação Do Flamengo Para o jogo De amanhã Deve ser César no gol Rodinei Hever Léo Duarte E Pará Improvisado na lateral esquerda Já que ele não conta Nem com o René Que eu já disse Que cumpre a suspensão E com o Trauco Que está com a seleção peruana Coediar Rômulo Ou Pires da Mota Diego E Everton Ribeiro E lá na frente Vitinho e Uribe E o Botafogo Adriano Já está em solo Catarinense Para o jogão Contra a Chapecoense Isso E para essa partida O técnico Zé Ricardo Ainda vai comandar Uma última atividade Na tarde dessa quarta Antes de encerrar a preparação O técnico terá Duas mudanças forçadas Na equipe Com as saídas de Gilson Que tem uma lesão Na panturrilha E o Rodrigo Lindoso Que está suspenso Moisés retorna Na lateral esquerda Mas no meio campo Há dúvidas Bochecha Dudu Cearense E Marcelo Benevenuto Que seria improvisado ali Vão disputar a posição Machucados Jean Chiesa E a gay Também continuam o fórum Fora melhor dizendo A provável escalação Alvinegra tem Gatito Fernandes no gol Marcinho Carly Igor Rabelo E Moisés Matheus Fernandes Bochecha Dudu Cearense Ou Marcelo Benevenuto Está em lançada Dúvida no meio campo E Léo Valença E lá na frente Eric Luiz Fernando E Brenner Acabou Adriano? Sim Só para passar então rapidinho Os jogos dessa rodada Além de Palmeiras e Fluminense Vasco e Atlético Paranaense Teremos essa noite Às nove horas O jogo entre Paraná E Atlético Mineiro Lá no Dorival Brito Também teremos o confronto Entre Bahia e Ceará Na Ponte Nova Isso às nove horas da noite Às nove e quarenta e cinco Além de Palmeiras e Fluminense Teremos Cruzeiro e Corinthians No Mineirão E Esporte e Vitória Na Ilha do Retiro Outro confronto direto E amanhã Além de Chapecoense Botafogo e Flamengo E Santos Teremos São Paulo e Grêmio Às sete da noite No Morumbi E fechando a rodada Internacional e América Mineiro No Beira Rio Obrigado Adriano Você estará amanhã No Manhã no Rio Especial Gravado Com outras informações Importantes do futebol Inéditas É isso aí É verdade Oito e vinte e cinco O Rio amanheceu cantando Ouvindo a rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Direto da redação Jade Marinho Previ Rio vende terreno Por mais de setenta milhões de reais Para aumentar sua receita Jade É isso mesmo Claudio Ferreira A Previ Rio conseguiu vender O primeiro dos vinte terrenos Que estão sendo comercializados Para aumentar a receita Da Previdência Municipal O imóvel onde funcionava a Colurbi No Leblon Foi comprado por setenta e um milhões E quinhentos mil reais Do valor da venda Sessenta por cento vão ser pagos De uma vez E os outros quarenta por cento Restantes parcelados em quatro vezes Ao fundo O presidente do Previ Rio Bruno Louro Conta que essa foi a maior venda De terreno público Que o município fez Ele afirma ainda Que o dinheiro vai ajudar A garantir o pagamento De aposentadorias e pensões A ideia é que Com a venda dos outros Dezenove imóveis O déficit financeiro Da Previdência deste ano Seja fechado Jade Marinho Para o Manhã na Rio Obrigado já de oito e vinte e seis Manhã na Rio Manhã na Rio Informativo cultural Muito bem Querida Bruna Moura Bom dia Seja bem-vinda também Ao Manhã na Rio Mais uma vez Tudo bem? Olá Cláudia Bom dia Tudo bem? Muito bem Você vai começar O informativo cultural com? Termina hoje A décima sétima edição Do encontro de artes cênicas Da Baixada Fluminense A atração conta com Exibição de diversas Produções teatrais E homenageia a trajetória Do ator Marcos Frota A entrada é gratuita E o endereço fica na rua Dom Adriano Hipólito Número 10 Em Nova Iguaçu O telefone para saber Mais informações é 4020-21-01 Repetindo 4020-21-01 Tem peça teatral hoje Bruna? Tem sim Cláudia Estreia hoje no Teatro 24 A peça Filho do Pai O espetáculo aborda O reencontro entre pai e filho Que precisam resolver Uma série de tensões Do passado e do presente As entradas custam 60 reais Com meia entrada a 30 reais O teatro fica na rua Marquês de São Vicente Número 104 Perdão Número 54 na Gávea Mais informações pelo telefone 2239-1095 E tem evento gratuito amanhã né Bruna No feriado Tem na quinta-feira O projeto Batuque Legal Promove oficinas de percursão Para crianças com risco social Ou com algum tipo de deficiência O evento é gratuito E o endereço fica na rua Visconde de Santa Isabel Número 276 Em Vila Isabel Mais informações é só ligar 2577-1241 E para finalizar Para quem vai subir a serra Tem uma edição de blues Exatamente Nesta sexta-feira acontece a terceira edição Do Teresópolis Blues Festival Além de diversos músicos relacionados com o gênero A atração conta ainda com opções gastronômicas Para todos os gostos e áreas de recriação infantil A entrada é 2 kg de alimento não perecível Ou 10 reais O evento ocorre na Praça Nilo Peçanha Em Teresópolis Para saber mais informações Acesse o site BluesRockFestival.com.br Repetindo BluesRockFestival.com.br Obrigado Bruna 8 e 28 Vamos à resposta de hoje De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 710 Nos mundos de mais apurada organização Tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Perguntávamos sim ou não? Sim Mas seus alimentos estão em relação com a natureza 8 e 29 A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Se você é participante do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 8 6 1 4 2 2 2 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Dia 25 de novembro tem Enad O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau E porque seu curso vai ser corretamente avaliado Isso é bom pra você E bom pro país Já que vamos saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante Até 21 de novembro Em enad.inep.gov.br Ou no aplicativo do Enad Ministério da Educação Governo Federal Você já reparou quantos jovens estão pelas ruas Morrendo pouco a pouco por causa das drogas? E quantas pessoas sem rumo por causa da bebida alcoólica? Não pegue esse caminho, muitas vezes sem volta Campanha pela vida contra as drogas Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você Notícias sobre as mocidades espíritas Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade E muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí Estamos com você todo domingo Às 16 horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Utilidade Pública O Instituto Nacional do Câncer Inca precisa de doadores de sangue Para doar, basta chegar na portaria do hospital com sua carteira de identidade Ou qualquer documento com foto Praça da Cruz Vermelha 23, Centro Informações no serviço de hemoterapia 21-3207-1580 ou 3207-1021 Rádio Rio de Janeiro Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Manhã na Rio Melhor De 3 8h32 A mais votada por todos os nossos canais de comunicação O grande José Augusto E esse grande sucesso Aguenta coração 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 Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Sou eu Coração Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre Desse jeito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria Se na verdade eu só queria Uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Sou eu Eu sou eu Agora aguenta coração Já que envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Sou eu Coração Coração 8 e 37 Agradecendo a Ana Paula de Albuquerque De Braz de Pina Ligou 3386 1400 Respondeu sim na pesquisa E voltou na música número 2 A campeã o João Constância A Marisa de Souza Ambos em Anchieta Também votaram na música campeã Na número 2 E responderam sim na pesquisa Pelo WhatsApp Deixa eu agradecer Me perdi aqui A Araci foi a última A Ju de Quintino Querida Ju Muito obrigado pela mensagem de bom dia Ao Gilson De Bom Jesus da Lapa Na Bahia Ao Grande Gilson Aí na Bahia Nordeste Brasileiro Bom dia a todos Bom dia Gilson Muito obrigado pelo seu carinho Aí no Nordeste Pela Rádio Rio de Janeiro A Deiziana de Realengo Querida Deiziana Ela manda um alô Para a família Rádio Rio de Janeiro Ligadinha desde cedo Ela votou também Na música campeã Na número 2 Respondeu sim na pesquisa Está desejando um ótimo feriado Para todos Obrigado Deiziana Para você também O amigo Fred De Ipanema Bom dia Cláudio Muita paz e feliz Quarta-feira Para você Colaboradores e funcionários Da Rádio Rio de Janeiro Ele respondeu sim E votou na música Número 3 Obrigado Fred A Vanda Jax Querida Vanda Jax Deirajá Bom dia amigos e companheiros Emissora da Luz Iluminando o Mundo Opa Obrigado Vanda Pelo seu amor Pelo seu carinho Pela Rádio Rio de Janeiro A Paula de Niterói Bom dia Cláudio E equipe Um ótimo dia Para todos O João Carlos Está em Duque de Caxias Bom dia Opa Ele votou na música Número 1 E respondeu sim E manda uma linda oração Para todos nós Aqui da Rádio Rio de Janeiro Aqui pela live A Tereza Libério Ela diz que está amando o programa E Arani Fardilha Sempre muito carinhosa Mandando bom dia a todos Passei para desejar Um ótimo feriado Muita paz E um super beijo Deus abençoe Obrigado Arani A Cíntia Caruti Está mandando um olá aqui A Solange Negreiros Bezerra Também mandando um bom dia A mim e a todos Da Rádio Rio de Janeiro Chuva de bênçãos e luz Para o feriadão De muita paz Na sexta-feira Estaremos ao vivo aqui Viu Solange Solange Todos nós estaremos aqui Ao vivo na sexta-feira Programa gravado só amanhã Tanto amanhã na Rio Quanto mulher brasileira Programas inéditos A Cristina Maria Votou na música número 1 Aqui pela live Roseli Rodrigues dos Santos Bom dia a todos Rádio maravilhosa Sejam todos fortalecidos Obrigado Roseli Pelo seu amor Também pela Rádio Rio de Janeiro Obrigado a todos Que estão compartilhando O Manhã na Rio Na sua linha do tempo Oito e quarenta Rádio Rio de Janeiro Bom dia Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista No último dia 10 de novembro Foi o dia nacional De prevenção e combate A surdez E agora para falar mais De como proteger A audição do barulho Em excesso do dia a dia Vou conversar com a Fonoaudióloga Isabela Papera Isabela muito bom dia Seja bem vinda A Rádio Rio de Janeiro Ao programa Manhã na Rio Tudo bem com você? Bom dia Claudio Obrigada mais uma vez Por seu convite Eu tenho falado bastante Com vocês aí Da Rádio Rio de Janeiro E é um prazer De buscar a informação Importante Para a população Muito obrigado Isabela Por compartilhar também Mais uma vez Os seus conhecimentos Com todos nós Isabela Qual a relação Entre os ruídos auditivos Com a surdez? Essa é uma pergunta Bem sequente A gente tem divulgado Bás de fatores Informações O que acontece É que os elevados Índices de informação sonora Ou pressão elevada De informação sonora Não se envolvam Um som muito alto Ele a longo prazo Ele pode causar Uma perda Inecessível na audição Ou seja Mas a gente pode prejudicar A nossa audição No assunto Interno Por conta De o excesso Ruído Então Muito bem A gente vai restabelecer O contato com a Isabela Fonoaudióloga Para desenvolvermos aqui O assunto importante Como nos proteger Proteger a nossa audição Deste barulho excessivo Principalmente das grandes cidades Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte As grandes capitais Porto Alegre É um barulhão Buzina Som alto Toda essa questão Estamos aqui desenvolvendo O tema com a Isabela Para tentarmos descobrir Como evitar E como nos proteger Para que não Soframos com Algum problema auditivo Podemos ter algum problema Realmente E tem pessoas Que perdem a noção Realmente Isabela Será que melhorou a ligação Caiu a ligação A ligação Estava um pouquinho complicada Falávamos da relação Entre os ruídos auditivos Com a surdez É Porque estava explicando Claudio Que o elevado índice De informação Com a obra de ruído Ele faz uma perda Irreversível Da audição Uma vez que a gente perde As células auditivas Uma das células responsáveis Pela audição A gente não desgata ela Não restaura ela De nenhuma forma Nem com cirurgia Nem com implante Nem com aparelho auditivo Então é muito importante Informar a população Para preservar A sua audição Cada vez mais E evitar realmente Na exposição Ruídos Evitar ambientes Muito barulhentos O uso dos fones de ouvido É uma coisa assim Que é uma realidade Mas pode atrapalhar E contribuir muito positivamente Para essa questão De perda de audição Então a gente deve Alertar bastante A população Como um todo Você O que me chamou a atenção também Isabela Você acabou de citar O fone de ouvido Eu tenho percebido A garotada com fone de ouvido Em ônibus No transporte público Enfim Por todos os lados E muitas das vezes Esse som fica tão alto Que a gente está dentro De um transporte coletivo Enfim E acaba ouvindo O que o rapaz Ou a menina está ouvindo Quer dizer É um perigo danado Para ele Exatamente Ou ela Quando a gente está ouvindo O som do fone Da pessoa do nosso lado A gente sabe Que o índice Ultrapassou o índice Aceitável Segurança Para que a pessoa Manter a audição dela Uma boa qualidade E insegurança Como eu falei Então assim O máximo que a gente Deve usar o fone de ouvido É não ultrapassar A metade do volume Disponível pelo dispositivo Seja ele computador Ou celular Ou enfim O smartphone O ideal é sempre Para ficar na metade Quando a gente está ouvindo O som de outras pessoas A gente realmente está Exposto a um nível De pressão sonora Muito elevado Uma curiosidade também Sobre os fones Que é uma realidade Para todos nós Para vocês Radialistas Para a gente que trabalha E precisa de ligação Tudo mais A gente gosta de música Quero ouvir música Mas existem dois tipos de fone O externo Que a gente chama De supraoral Que tem o nome fada Ele é até mais robusto E aquele intra-auricular Que ele é mais menor E fica mais posicionado Dentro do ouvido Esse maior Ele protege um pouco mais A audição Porque ele abafa Com essa espulha Com essa espulha Um pouco do ruído ambiental E aí a gente não precisa Botar o volume Do que a gente está ouvindo Numa intensidade tão alta Então o fone Vamos dizer assim Previne mais Protege mais a audição Do que o intracanal Ou o intra-auricular É uma dica aí Que já fica para a população Como um todo Outra dica Que eu acho Que é importante Que a gente pode mencionar Por exemplo Sinais e somas Que as pessoas Podem estar perdendo a opção São coisas bem simples Assim que a gente pode Reparar nos familiares Por exemplo A pessoa tem muita dificuldade Em saber de onde está Vindo o som Se está vendo Da direita Da esquerda De cima De baixo Da frente De trás Saber de onde Para repetir Com frequência Está sendo falado É uma conversa Dificuldade para ouvir TV Telefone Enfim Esses Os itens mais comuns Que a gente pode visitar Além de ter Uma questão Relatando a zumbido A cristiado Que pode ser constante Ou intermitente Também é um índice Bem importante Que já pode ter sinais De perda de audição Muito bem Inclusive nos idosos Principalmente Exatamente Cláudio Tem idosos Que perde até Vai perdendo a audição E não percebe mais O canto dos pássaros Aqueles mais agudos Exatamente É uma coisa Que a gente chama De em altas frequências Os idosos A gente tem um outro fator Que é o que a gente chama De pré-judicologia É a perda de audição Com o passar do tempo Que é uma perda Interente Do processo de envelhecimento E como existe A pré-viopia Que é a perda da visão Com o passar do tempo O mesmo processo Acontece para As células auditivas Então os idosos Já são pessoas Que a gente tem que Prestar mais atenção Nesses sinais De somas E procurar uma ajuda Especializada De forma mais rápida E mais Incisiva E efetiva Da forma mais rápida Que a gente puder Mas a população Mais jovem Eles têm percebido Uma perda de audição De jovens Como você disse No caso de fonte E eles têm Recomendado Cada vez mais cedo A população Incluir um exame Auditivo Na sua rotina anual No seu chefe Anual Para poder Evitar E verificar Fazer o acompanhamento Se está havendo Alguma perda de audição Agora Isabela As hastes flexíveis Podem provocar A surdez E por que? Essa questão Das hastes flexíveis É bem É bem engraçada Porque É um produto Que foi designado Para isso Mas na cidade Ele deve ser usado Para limpeza Somente do pavilhão Dessa área externa Do ouvido Que a gente chama De pavilhão Auditivo Ele não deve ser Introduzido Dentro do canal Ou do conduto Porque Se a gente tem Um acúmulo de sereira Ou de alguma Película que pode Soltar do ouvido Essa arte flexível Ela empurra Isso mais para dentro Se a gente fizer Muita força Pode danificar Nossa membrana Que existe Uma membrana De pânica Muita gente chama De tímpano E aí isso pode ser Num caso extremo Perfurado Ou danificado Podendo causar Uma perda de audição Então É super importante Esse alerta Em relação às hastes Alguns doutorrinos Sempre recomendam O melhor jeito De limpar o ouvido É só com uma gase Ou com um algodão Úmido na parte externa Ou às vezes Um lenço de papel Que vai limpar A parte externa Do ouvido Essa parte interna Em caso de haver necessidade Procurar um outro rino Que é um médico profissional Especializado na área E aí ele vai tomar As providências específicas Para limpeza De acordo com o protocolo Lá a ser seguida Às vezes é uma limpeza Com ar quente Às vezes é uma água morninha Mas isso é tudo Melhado de um seu médico Então É super importante Esse alerta Das hastes flexíveis Que às vezes a gente Pensa que é um produto Que está designado Para a gente Fazer uma limpeza E pode ser prejudicial A nossa saúde Muito bem Isabela Você colocou aí Alguns exemplos De proteção Para audição O fone de ouvido Colocar no máximo Na metade Do que é disponível De volume E bom E aí como nos proteger Do barulho Do trânsito Das grandes cidades Enfim Não tem como Só se a gente viver Com o fone de ouvido No ouvido Sem ouvir nada Né, claro É verdade Essa é uma questão Muito importante Cláudio Mas é muito difícil Todos os meios de transporte São muito ruidosos Seja ele avião Ônibus Trem Carro, metrô Moto Todos eles E tem muitos sons E aí É uma poluição Não só A poluição sonora Existem alguns Protetores auriculares Que as medidas Que as medidas Que as medidas Que as medidas Que podem pedir Que podem atenuar Um pouco Ele pode ser Um pouco desconfortável No início Mas depois Você faz Uma adaptação E consegue usar bem Mas um monte De seu ouvido Isso protege Até em torno De 15 a 20 decibéis Da entrada Do sol É uma opção Mas eu sei Que isso não é tão comum E não é tão divulgado Mas em caso Desses meios de transporte O ideal é tentar Buscar uma posição Mais longe Só uma hora Por exemplo No ônibus Por exemplo Quando a gente utilizar Tem aquele motor Que fica ali perto Do motorista Uma pessoa Que tem que fazer Acompanhamento auditivo Com muita frequência Tentar Ou se posicionar O maior onde possível Essa ponte de ruído Intensa Ainda mais Se você vai passar Muitas horas No trânsito E nesse tipo De meio de transporte Mas é uma situação Delicada Porque cada dia Mais a gente está Envolvido no meio ambiente Com muito ruído E se a gente Não procurar Os especialistas Se informar De forma correta A gente realmente Vai ter uma perda De audição Na população Cada vez mais nova E uma coisa Que a gente poderia evitar E deixar mais Para um processo De envelhecimento Natural do corpo Muito bem Esse protetor auricular Que você citou Ele é muito utilizado Pelos funcionários Dos aeroportos Que trabalham Na pista Exato No entorno Do avião Para o embarque Para o desembarque São os sinalizadores Ali Eu percebo Exatamente Uma turmina de avião Enfim Desculpa Não Só para atitudes De uma turmina de avião Ela é ligada Ela emite um som Acima de 130 decibéis É muito alto Atitude de comparação Um liquidificador Que é um produto Um eletrodoméstico Que quase todo mundo Está em casa Ele emite Só entre 60 De 70 decibéis Ligado De potência máxima Então é tipo Mais do dobro Desse som Em volumes Muito intensos E ao longo De um jornal De trabalho Muito longo É por isso Que esses Trabalhadores Estão protegidos Na dura Em que o seu Jornal de trabalho Muito bem Gostaria de agradecer A Isabela Papera Fonoaudióloga Se você gostaria De deixar um site Por favor Fica à vontade Isabela Olha Obrigada pela presença Mais uma vez Pelo convite Desculpe pelo problema Técnico do telefone Nada A população Se já nos dá No nosso site Da empresa www.flex.com.br No nosso site A gente tem Várias informações Sobre saúde E outras informações Sobre a saúde Em geral Obrigado Isabela Um bom feriado Aí pra você Tá certo Obrigada Claudio Obrigada pelo convite Mais uma vez Bom feriado Pra vocês também Bom dia Obrigado também 8h52 Samanta Andrade Aqui pela live Obrigado Lorena Barros Também Ela está em Caicó No Rio Grande do Norte Muito simpático Dizendo que eu sou Muito simpático Obrigado Lorena São seus olhos Nos assistindo aqui Pela live Em Caicó Lá no Rio Grande do Norte A Marça da Muda Também Mandando aí Um abraço Pra todos nós Saúde Paz No feriadão Juízo pra quem vai viajar É verdade Responsabilidade também Muito obrigado então A todos que compartilharam Mais uma vez aqui A live A transmissão do Manhã na Rio Obrigado a você Que nos acompanha Amanhã repito Programas gravados Tanto o Manhã na Rio Quanto o Mulher Brasileira São programas inéditos Apesar de serem gravados Mas na sexta-feira Estaremos ao vivo A partir Eu A partir das sete da manhã Depois a querida Vânia Barbosa Com música e mensagem E a Adriana Souza Já ao meu lado Também Após o Manhã na Rio Às nove da manhã Bom dia Adriana Tudo bem? Bom dia Tudo bem Novidades para esta Quarta-feira do Mulher Brasileira Claro Quarta-feira é o dia Um encontro marcadíssimo Com o doutor Marcos Sterne A fitoterapia Já chamamos os ouvintes Pra enviar dúvidas Que a gente passa pra ele Teremos também o quadro Vida Animal Pra tirar dúvidas Sobre os pets Nossos bichinhos Tão amados Que todos nós Muitas pessoas Tem Pelo menos a gente Aqui do estúdio Todo mundo tem E também O quadro especial Nesse mês de novembro Que é o Novembro Azul O doutor Paulo Salustiano Mas você pode enviar Sua dúvida pra ele Que esse mês é especial Né Claudio? É pra todos os homens Principalmente para aqueles Que já estão Na faixa etária Dos 45 anos Pra cima Devem se preocupar aí Com a próstata Com o exame da próstata Próstata, perdão Procurar o seu urologista Obrigado Cíntia Leila Clever Caio Ferreira E Ana Carolina Que nos colocam aqui No ar pela live Vem aí a edição de 8h55 Do Plantão Rio Notícias Com o querido Claudio Soares Amanhã Repito Programa especial gravado Sexta-feira ao vivo Por todos os nossos canais De comunicação A partir das 7h da manhã Com o Manhã na Rio Bom feriado Obrigado Até sexta ao vivo Tchau Este programa é um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Tchau 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 Tchau